Tem uma cidadezinha aqui em cima, capaz de achar mais água, tem uma baixa militar pra ver aqui perto. Novo evento iniciará 8 minutos. Ah, boa! Tomei! Caraca, percurso todo do mapa ocorrendo. É, a diferença de ter um veículo, né? O objetivo é vender essas armas e comprar qualquer coisa, nem por um carro. Melhor sair correndo a frente. Onde está caindo? Onde está caindo? Onde está caindo? Onde está caindo? Nós andando, hein? Onde está caindo? Vamos lá. Vamos lá. Não precisa mostrar porque não é a mesma base lá do outro. Cara eu andei um mapa inteiro basicamente. E não vi nenhum bicho. Só aquela vez aquele urso, aquele lobo. Ou vi um cerdo. Mas só isso mesmo. Talvez é porque eu estou indo para o norte que eu tenho pouca coisa. Talvez. Pode ser. Eu jurei que eu vi um churro. Eu vou morrer agora e aqui seria triste. Mas só estádio. Dessa vez eu nem ficaria puto. No contrabando do assassino. Consegui ver tudo isso ai. Então tranquilo. Na Black se eu não conseguir. É triste. É triste. É chato. É. Corre. Corre. Tô saindo. Ai meu irmão. Só para garantir. Dá um minutinho na sua mesa. Corre aqui. Talvez pode ter algum... Estou saindo gaúcho. Saindo. Beleza. Boa noite ai. Valeu. Eita, ó Eita, ó Mais um rádio Deve ser alguma coisa interessante Ó Vamos lá Vamos lá Vamos terminando Explorações Pode ser uma Mentira Mentira Ah Caramba Eu acho que tá aqui Já voltei a errar Eita, ó Eita 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 Vamos lá 300 metros Castelinho Eita 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 Um Eita 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 300 Tomatoes Não é de urso, não é de nada... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou tomar um tiro na cara. Tchau. 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 Ahn... Tem a arma aquela de... Eu tenho mais uma aqui que dá para vender. 300 mil. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ahn... 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 Tá ativo forte Pé está indo... Bora Não tem muito o que fazer não É só correr Literalmente E a parte boa é triste Se eu conseguir sair Da TGP Pra longe pra caralho Já estou pra lá Quase do jeito que eu saio Eu estou com Quase... Eu acho que eu fiz quase 2 milhões Ou menos Aqui Né... 2 milhões Aqui... Essa é a parte mais difícil Agora... Saio daqui Daí é o que que acontece Um ovo... Até chegar lá em um monte de chão Vai ter até pra aqui A gente vai ver A gente vai ver se é só que eu vou lá A garache É isso A gente vai ver pra garache Aqui... Aqui é pra garache Aqui é pra garache Tem uma fonte aqui Tem uma fonte aqui Não é um desfonte Não é um desfonte Eu não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Tem uma fonte aqui... Meu Deus Tem uma fonte aqui... Não sei... Tem a fonte aqui... Vem que é a fonte... O que é a voar né? Seria uma bora! Hisiiiihihi Bora... Deve ser uma garagem aqui lá... uma alajadinha... topolinho 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 e daí nós vamos pra fazer os negocinho direitinho topolinho 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 é uma barra ué não, filho da puta pega também que é da puta só pra garantir pega essa marra picareta ali eu quero saber como que faz mineração nessa merda que ali não tem nada não sei se né que não tem nada que 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Pega aquela vantinha Não entra na vantinha Não entra na vantinha Que merda Caralho! Não entendei! Caralho! Que bicho chato! Ah! Vai queijo! O que é isso? 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 Desespero só de prata de merda Vai Eu ainda estou na zona PVP Tem que sair daqui Não vou inventar merda nenhuma e sair daqui Bora, bora, bora Olha lá, olha lá O que é isso? Bicho do sábio Eu não queria dar um saco ali